104,8 milhões de reais. Esse foi o prêmio da aposta que ganhou a Mega Sena e que por se tratar de um bolão, será dividido por 5 pessoas. A lotérica fica aqui dentro do mercado de Campinas e a gente veio pra cá pra saber se os ganhadores estão por aqui. Faltaram trabalho, será? A gente vai visitar aqui algumas lojas pra saber. Faltou funcionário hoje? Estão vindo só pra dar uma disfarçada? Vamos perguntar pro pessoal se eles são os ganhadores? Oi, bom dia, tudo bem? Deixa eu falar com o senhor. Foi com o senhor que foi o ganhador da Mega Sena aqui? Fui eu, graças a Deus. Eu sou um abençoado. 20 milhões? Mais de 20. E já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Já sei. E tá trabalhando aqui pra te dar uma disfarçada? Não, não é. É porque eu gosto de trabalhar. Trabalhar faz bem pra alma. O senhor viu mais alguém aqui que faltou trabalho ou que o senhor acha que acredita que já ganhou também? Não, não, não. Sinceramente, aqui dos nossos eu não senti falta nenhum deles. Eu não sei se o Eliomar tá brincando ou não, mas por via das dúvidas, ó, amizade sincera, viu? Vamos ver mais gente aqui. Você foi a ganhadora desse prêmio milionário? Ai, minha linda, quem dera, né? Só sentiu falta de alguém aqui no mercado? Às vezes é alguém daqui? Não, não senti. Desconfia de quem seja? Não percebi. Falta de ninguém. Bom, a Ana Maria não conhece. Vamos ver quem mais. Tem mais gente aqui? Você que vai pra praia. Vem aqui. Vem. Sabe quem é o ganhador? Os ganhadores milionários? Não, não sei. Foi você? Foi quase. Cheguei perto. Bem perto. Faltou quantos números? Não, faltou todos. Eu não joguei. Não, amiga, não joguei. Azar o meu não ter jogado. Podia ter jogado, né? Desconfia de alguém que trabalhe por aqui? Talvez. Talvez tenha um rapaz aí que a gente, eu acho que ele ganhou. Porque ele sumiu? Não, é porque todo dia ele joga e hoje ele já não veio. A gente já ficou meio assim, aí não vou falar também porque ficou chato, né? E a gente continua a nossa saga aqui, buscando o ganhador. E aí, oi gente, tudo bem? Bom dia. Tô procurando os ganhadores da Mega Sena. Foi você? Não, quem dera. Foi o seu. Excelente, foi o seu. Você, foi? Pois é, não foi, Camila. Infelizmente não foi. Mas tá por aí, né? Tava passando por aqui e encontrei uma ganhadora, eu acho. É você? É a fechinha, eu, eu, eu. Não, tô brincando. Não fui eu. Não? Conhece alguém que hoje faltou o trabalho, deu uma sumidinha, ou tá meio disfarçando? Não, eu acho que não foi aqui, não. Eu acho que foi fora mesmo. Alguém tava passando e veio por aqui? É, foi fora, passou e veio por aqui e ganhou. Minha senhora não, certeza? Certeza. É, a nossa busca pelos ganhadores não deu muito certo. Mas o que tem dado certo mesmo é a popularidade que a lotérica ganhou. Que agora vive assim, ó, com fila. A Ana Amélia procurou a lotérica justamente pra dar aquela sorte a mais. Eu tava passando por aqui, né? Fui fazer umas compras ali, aí eu soube e resolvi fazer uma fezinha. O Nivaldo tava de passagem, mas quando soube que foi daqui a aposta vencedora, tratou logo de fazer vários jogos. E o senhor tá cheio de cartela aí, o senhor tenta apostar em tudo que tem? Quando tá acumulado, sim. É, é sim. É, aposto que, quem sabe, uma hora a gente é o premiado, né? O bilhete do bolão vencedor era igual a esse, com oito números e para cinco participantes. Cada um pagou 37 reais. Os números foram sorteados de forma aleatória, pela própria máquina. É o chamado surpresinha. Os números sorteados foram 6, 23, 35, 36, 37 e 59. O prêmio foi de 104,8 milhões de reais, que será dividido para os cinco ganhadores. Cada um leva a bolada de 20 milhões. Mas especialistas da área econômica alertam. Tem que ter cautela pra não torrar tudo de uma vez. Primeiro, deixar o dinheiro, aplica o dinheiro, espera um pouquinho, respira um pouquinho, aguarda um pouco, não tome decisões com emoção. De repente já sai e fala, vou comprar um carro, às vezes compro um carro de 500 mil, um milhão. Tem que pesar o que isso vai trazer de despesas pra ele. Tem que administrar o dinheiro, porque se a gente achar que a gente quer consumir tudo de uma vez, esse dinheiro vai embora muito rápido. Carro de luxo, casas, viagens, dá pra gente fazer tudo. Só que a gente precisa fazer isso de maneira gradativa. E principalmente, não cair em golpes financeiros. Infelizmente a gente sabe que a gente tem a todo instante as tentativas, desde golpes a empreendimentos fraudulentos. Então ter muito cuidado, contratar às vezes consultores, advogados, contadores, pra auxiliar nesse processo. Porque realmente vai surgir um monte de oportunidades. Escolher a melhor delas faz toda a diferença. E não foi só o prêmio máximo que saiu dessa lotérica. O João, que mora em Campinas, ganhou a quadra. Não ficou milionário, mas os R$ 985 vão fazer diferença. Vai fazer o que esse dinheiro? Comprar remédio que eu tô operado. Tá feliz? Demais, não demais.